É, vou fazer mais uma chique, só pra fazer um burro, pra burro. Você é a piada aqui! Ah, eu fiz um esqui aqui. Bem-vindo a Sumner's Rift. Que, mãe? Toma banho nesse frio, mãe. Ah, já tomou, lavou só o pé. 30 segundos para a liberação das tropas. Eu tomei bem sinuca. Taca, borra e buraco. Não, poder que pode, mãe. Vim por causa do que a dor. Trofas liberadas. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mãe, tem que isso no que não? Que dá rumos aí. 29! Boa noite. Ok? Ok? Pouco mais perto! Pouco mais perto! Pouco mais perto! Bate a cabeça! Pouco mais perto! Sim! Isso vai ser divertido! O aliado foi eliminado! E lá vamos nós! Marxi, 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 marxi! Próximoexo! Pouco mais perto! Dizem? Também isso! Sem pacientes! Tchau. 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 Isso vai ser de verdade. Boa. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.